Música Cantando e louvando, milhares de fiéis percorreram o trajeto da procissão de encerramento da festa de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira do bairro da Redinha, na zona norte da cidade. A festa, que acontece desde 1924, atrai devotos de todos os cantos de Natal. Eu gosto, me sinto bem e sei que ela fez muito milagre na vida das outras pessoas. Só não precisei dela ainda, mas eu sei que na hora que eu precisar, eu tenho certeza que ela vai me valer. Meu milagre é por causa que minha filha estava com cício e o médico falou que ela ia ser operada. Quando chegou na mesa, ela disse que não tinha mais cício na perna. Então, eu estou aqui para agradecer, primeiramente, a Jesus e a Nossa Senhora dos Navegantes, que eu fui com ela, que todo ano eu vou com ela, né, no mar que eu fui hoje. Só tenho a agradecer, eu estou hoje muito feliz com a presença dela, a minha vida. Primeiramente, agradeço a Deus e segundo a ela. Eu tinha uma hérnia enorme de uma cirurgia de esterectomia e ali houve um erro médico e eu fiquei fazendo xixi por fraldas. Há seis meses. Então, ali, eu morava aqui na Ridinha e eu pedi muito a ela que chegasse com esse milagre. Esse milagre que eu parasse ali de fazer xixi. Então, Deus fez e Deus faz e ela fez na minha vida. Nossa Senhora dos Navegantes, eu estava em Macaíba agora e vim agradecer esse milagre. Eu estou aqui, hoje eu sou uma atleta amadora, graças a Deus e a ela, que chegou com providência na minha vida. Aos 89 anos, Dona Maria mantém a tradição de montar o altar na frente de casa. Por lá, distribui fitas e ramos aos devotos. É só o que posso fazer, né? Mas, para mim, é muita coisa, né? Eu peço a ela, muitas coisas. Assim, meu pessoal não me dá trabalho, não. Mas, quando eles saem, que vão trabalhar, que vão viajar, aí eu peço muito a ela, rezo e tudo dá certo. Em momentos de fé e muita devoção, os fiéis acompanhavam a santa. A padroeira da Praia da Ridinha é conhecida por guiar e proteger os pescadores. Nossa Senhora dos Navegantes, ela foi escolhida como padroeira desta comunidade devido a uma promessa que os pescadores que estavam em alto mar vinham a afundar o seu barco e colocaram uma promessa dizendo que se não afundasse o barco e eles voltassem vida, eles conseguiriam, assim, construir uma capela dedicada à Nossa Senhora. E, depois disso, a gente consegue ver como essa fé cresceu através, justamente, das pessoas que passaram de geração em geração e até hoje. Comerciantes do bairro aproveitaram a procissão para aumentar o faturamento. Com o calor que estava fazendo, o estoque de água e refrigerantes da Débora logo teve de ser renovado. O faturamento aumenta, né, um pouquinho. Ontem vem mais gente de fora, mais turista, prestigiar esse evento e a gente aproveita. Vendendo água, refrigerante, quentinha, acessório agora vai vir. Aí a gente aproveita, né, o evento para ganhar, né, o nosso ponto cada dia. Autoridades políticas do Estado estiveram presentes no evento. A governadora, Fátima Bezerra, participou de boa parte do trajeto. Assim como o presidente em exercício do Legislativo Natalense, Hermes Câmara. Um evento religioso que movimenta o bairro da Ridinha, motivando, cativando, impulsionando a fé para dias melhores na nossa cidade de Natal. Os vereadores Nivaldo Bacurau, Daniel Valencia e Herbert Sena destacaram a importância da festividade religiosa. Graças a Deus é um evento religioso dos mais bonitos. Fizemos o projeto e aprovamos na Câmara para fazer parte do patrimônio histórico. Hoje já faz parte do patrimônio histórico religioso da nossa cidade, a festa de Padre Rio e Nossa Senhora dos Navegantes. E assim, como você está vendo, muitos fiéis aqui presentes, sempre, sempre na condução hoje de Padre Mário, que faz um grande trabalho. Esse momento é um momento também de renovar a fé, renovar a crença e renovar a luta para que 2024 seja melhor que 2023. Que Nossa Senhora dos Navegantes possa interceder, não só nós, mas todos os moradores da nossa cidade, especialmente do bairro da Ridinha, de Queimã e Padroeira. Ao final da procissão, foi realizada uma missa na Capela da Praia. A Câmara da Praia